Olá, sou o naturopata Ramon de Assis e nas dicas especiais e naturais de hoje vamos falar um pouco sobre saúde emocional. Um item muito importante em dias tão difíceis que a sociedade vive, são aí pandemia, guerras, problemas econômicos, problemas sociais, violência e tantos outros problemas que assolam a nossa sociedade, claro que afeta muito a nossa saúde emocional. No outro momento a gente abordou dizendo sobre os estudos da epigenética que quando uma doença hereditária vai se instalar, ela precisa ter um ambiente nutricional e também um ambiente emocional para se instalar. Então além de cuidar da alimentação, que é extremamente importante, nós temos também que cuidar do nosso ambiente emocional. E por aí passam várias dicas. Claro que a gente recomenda sempre que um profissional da área, os psicólogos, psicanalistas e tantos outros profissionais que podem nos ajudar nas orientações, nos tratamentos, podem ser procurados. Não deixemos para procurar só em casos extremos. A gente pode procurar de maneira preventiva para que a gente tenha sempre uma saúde emocional melhor. E para além disso, algumas dicas são muito interessantes. Primeiro que a gente ouve falar muito sobre folga, férias, lazer. A gente ouve falar isso, pois nem sempre a gente leva muito a sério. Mas isso é de extrema importância. O lazer, o descanso, a distração é muito importante para que a gente possa ter uma saúde emocional melhorada. fugir aí das nossas rotinas. Porque o estresse, a gente fala muito dessa palavra, que é uma desordem da nossa produção de hormônios, ela acontece por causa de rotinas. Por mais que seja uma rotina agradável, pode acontecer também esse estresse, que vai desconfigurar e vai desequilibrar a nossa saúde emocional. Então, lazer, distração, passeios, férias, são muito importantes. Porque se você não cuida dessa saúde emocional, ela avança e pode se tornar uma patologia psiquiátrica, neurológica, mais severa, uma insônia, uma depressão, uma crise de pânico e outras coisas mais. Então, quando a gente tem uma saúde emocional leve, tranquila, a gente vai ter uma vida mais satisfatória, mais feliz e, consequentemente, as doenças não vão se instalar tanto. A gente dá sugestões interessantes. A leitura é muito importante para preservar também a saúde emocional. Assistir a um filme também pode ser uma coisa interessante. Fazer coisas diferentes. O descanso do corpo é uma noite de sono. O descanso da mente é fazer coisas diferentes do nosso cotidiano. Então, fica aí a nossa dica de hoje sobre a saúde emocional. Legenda Adriana Zanotto